Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre a série Mestres do Ar aqui no canal e dessa vez eu vou falar onde você vai conseguir assistir a primeira temporada da série. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente ao ficar sabendo que a série que é uma produção dos mesmos produtores de Irmãos de Guerra e de O Pacífico vai estrear nos Estados Unidos no dia 26 de janeiro já quer saber quando ela chegará aqui no Brasil e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem quer muito, mas muito assistir a série, pois ela será exibida aqui no Brasil simultaneamente com os Estados Unidos e de forma exclusiva pela Apple TV Plus ou seja, no dia 26 de janeiro, os dois primeiros episódios da série chegarão aqui no país E vale lembrar que a série terá nove episódios e que a partir do terceiro chegará um por semana aqui no Brasil Então é isso, Mestres do Ar vai estrear aqui no Brasil no dia 26 de janeiro e toda sexta-feira chegará um episódio inédito da série de forma exclusiva na Apple TV Plus E você, o que mais quer ver nessa primeira temporada da série? Deixa aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte filmes e séries Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Tchau